E hoje estou triste, estou triste porque li uma notícia li uma notícia que pode fazer grande moça no motoblog nacional e então a notícia que eu li foi que a Unilever está com algumas dificuldades financeiras e então vai passar por uma reestruturação e pelo visto vai haver um despedimento de 7 mil vão extinguir 7 mil postos de trabalho Tenho pena de quem vai perder o emprego é sempre uma situação que não é agradável O que vai trazer impacto para o motoblog nacional é o facto de parte dessa reestruturação que a Unilever vai ter que fazer estar a pensar em abandonar o negócio dos gelados Vocês estão a pensar o que é que os gelados têm a ver com o motoblog Eu já vos explico É que a Unilever é a detentora da marca de gelados ao lado Detentora, quer dizer, deles, eu acho que aquilo é um franchising A marca não é deles Eles é que representavam e produziam os gelados ao lá para Portugal Então corremos o risco de no próximo verão não termos gelados ao lá no mercado E o que é que isso tem a ver com o motoblog? Continuam vocês a pensar Pá, tenho a ver Que se não houver gelados ao lá no mercado As famosas sandas de presunto do Outsider vão ao ar Ou seja, vamos perder uma das instituições do nosso motoblog que eram as famosas sandas de presunto do Outsider era essa alcunha ou é essa alcunha que ele dá as pernas de pau E... Vídeos do Outsider sem as sandas de presunto não é a mesma coisa e por isso e isso deixou-me um bocado triste fiquem bem divirtam-se e até ao próximo vídeo